E agora entra a parte de abuso de permissões de sistema e interação entre aplicativos. É uma outra brecha que os atacantes exploram e que o antivírus não consegue te ajudar. Então, por exemplo, ah, e aqui que eu queria chegar. Em um corte, eu falei sobre esta vulnerabilidade e que ela era exclusiva para Android. Pelo menos eu dei a entender isso nesse corte. E aí, indivíduos que usam iPhone já correram no comentário, eles automaticamente concluíram que aquilo não era para iOS. Oh, vocês que usam Android aí, eu estou bem tranquilo usando meu iOS. Pois é, ele concluiu isso e a culpa é totalmente minha. Porque eu permiti que ele concluísse isso. E eu vou carregar essa culpa para sempre, caso ele tenha saído desse vídeo e tenha continuado a utilizar o iPhone dele como se fosse a coisa mais segura do mundo. porque eu sou o responsável por fazer com que a comunicação chegue de forma clara até você que está me ouvindo. Então, posso me redimir aqui e corrigir, inclusive tornar isso aqui mais um corte e esperar que esse indivíduo consiga assistir isso aqui e voltar a ficar alerta. Porque sim, isso aqui também é aplicado a aparelhos da Apple, iPhones. Então, qualquer coisa, eu vou linkar aqui, tanto nos cards, quanto na descrição e também no final aqui. Eu vou linkar este vídeo e lá eu dou mais detalhes como que acontece essa exploração de intercomunicação entre aplicativos e exploração de permissões através do recurso chamado Sandbox, que está disponível não apenas para Android, como eu havia comentado lá nesse corte, que inclusive é o corte de uma live de mais de uma hora, onde eu explico como resolver isso. E isso aqui também é aplicado a iPhones. iPhones também utilizam Sandbox, ou seja, eles reservam ali uma pasta privada para um aplicativo. E essa Sandbox visa isolar os aplicativos e impedir que eles sejam invadidos. Porém, na prática, devido a várias intenções de aplicativos, como aplicativos de banco, por exemplo, como eu dei exemplo lá nesse corte, mais uma vez, assista ele completo aqui, e permissões abusivas de aplicativos, como por exemplo, um aplicativo de teclado ter acesso total à rede e poder baixar arquivos sem notificar você. Ele pode ser explorado por um atacante, ele pode ter uma brecha, todo aplicativo pode conter uma brecha, inclusive aplicativos de Bitex, principalmente aplicativos de código proprietário. Ele pode ser explorado para que o atacante faça isso. Então, você dorme tranquilo, né? Falando, ah, a Google que está baixando o arquivo aqui, está tudo safe. Mas aí um atacante explora esse aplicativo e baixa um arquivo infectado. E aí? E esse caso aqui é ruim, porque é uma permissão que o usuário não pode negar. O usuário leigo, o usuário avançado consegue. Consegue até mesmo substituir esse teclado aqui inseguro por outro mais seguro. Então, essas coisas, interação entre aplicativos e abuso de permissões, não podem ser protegidos por antivírus. Antivírus não conseguem te proteger deste tipo de ataque, seja explorando a interação entre apps, explorando brechas, tanto no aplicativo quanto as permissões do sistema, recursos desse inbox como permissões abusivas. Logo, antivírus para Android ou iPhone são totalmente inúteis. Sim, se você tem um antivírus aí no seu Android, no seu iPhone, iOS, ele está só ocupando espaço e coletando dados. Porque no fim das contas, para o antivírus ser a sua babá, ele precisa saber tudo o que você faz dentro do sistema. É outra coisa que eu queria comentar também. O antivírus, ele te proporciona um pouquinho de segurança, um pouquinho assim. Em especial, principalmente em iPhones e Android. Em troca de uma coleta absurda de dados. Só que aí, vem outra coisa. No caso de iPhones e Android, como o aplicativo funciona dentro de uma sandbox, e aí, como é que o antivírus faz para poder acessar outras aplicações por completo? Como é que ele vai fazer para analisar todos os arquivos de um aplicativo, que é o malware, se ele não tem acesso à pasta inteira do aplicativo? Então, no caso, antivírus para iPhone e iOS, é pior, porque eles seguem a mesma regra. Ele é um aplicativo dentro do sistema. Logo, ele também funciona dentro de uma sandbox. Logo, ele é limitado a acessar a sandbox de outras aplicações. Então, você vai lá na Play Store, baixa um aplicativo, acha que é idôneo, e ele começa a trazer atualizações maliciosas. E aí, ele se transforma em um malware. Seu antivírus não vai nem saber que ele é um malware. Tanto porque o app, ele foi esperto e conseguiu burlar a segurança da Play Store, primeiro, convenceu você a instalar ele, e terceiro, ele é limitado pelo próprio recurso desse sandbox de segurança, diga-se de passagem, do sistema. Então, mais uma vez, você tem um aplicativo, tem a sandbox, o malware, um atacante pode tanto invadir aplicações idôneas, ou a própria aplicação se torna um malware. Você baixa um aplicativo, por exemplo, de calculadora, que na verdade é um malware. Baixa um jogo, que na verdade é um malware. Se transforma em um malware. E o antivírus nem consegue detectar. Por conta desses motivos aqui. Ok?